Música Tem que ter muita atenção galera ao pilotar uma Rolix galera Olha aí ó, eita Tá vendo galera? O que eu falo pra vocês? Tem que ter mega ultra atenção mano Que é na Leopoldo Bulhões, muita moto fica cruzando né Trocando de faixa Liga a seta E é complicado mano Porque Pega ultra atenção, senão Não se encerra Sentido bom sucesso Pra quem não conhece né galera Aqui é a entrada da parte de trás da Fiocruz Onde o pessoal faz exames né Fazem experiências Então pra quem não sabe Aqui é Fiocruz Mas tem aquele castelão né De longe que vocês Observam Agora aqui ó Meu povo Bulhões Altura de Manguinhos Tchau, tchau. 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 Isso aqui é Hornet, né, rapaz? Isso aqui é Hornet, né, rapaz? Tchau, tchau. Essa curvinha de lei, né? Aprendi de Tiago pra Tiago. Isso aqui é Hornet, né, rapaz? Mano, é muito bom andar de Hornet, meu Deus do céu. Melhor moto que inventaram... Melhor moto que a Honda inventou, mano. Que isso, é doido, mano. A moto é um espetáculo, eu não sou bobo nem nada, né? Eu vou parar em sinal vermelho, nada. Dá uma olhadinha de leve, vê se não vem carro. Eu vou parar em sinal vermelho, nada, irmão. Rio de Janeiro, você é louco, tio? Você é louco, tio? Parar em sinal vermelho, tá doido? Corrindo o mototaxi. Aí já abraça. Olha pra um lado, olha pro outro e... Se bora. Pra um lado, olha pro outro e... ... VOLUNTE